Colocou para a área, colocou lá dentro, foi baú zagueiro! A bola sombrou! Gol! É do Palmeiras Moisés! Que confusão na área do Corinthians! Primeira descida para o ataque do Palmeiras. Você vai ver tudo o que aconteceu para o Palmeiras fazer 1x0 com 4 minutos. A defesa do Corinthians falhou diversas vezes ali. E o Cássio também. A bola passa entre as pernas do Cássio. No cruzamento do Dudu, rebate mal o Wilson. Na sobra, cabeceia para o chão entre as pernas do Cássio. Caiu para tentar fazer a primeira defesa. A gente vai ver ali, Jota. Ele é traído pelo desvio. E quando cabeceia para o chão, ela passa entre as pernas do Cássio. O Palmeiras aproveitando o momento de muito vacilo na defesa do Corinthians. Gol! Mina! Para o Palmeiras! Aos 31 do segundo tempo! O Palmeiras faz 2x0 aqui na arena em Itaquera. O Egílio tocou para trás. Vamos ver. Olha o levantamento e o desvio do zagueiro Mina para fazer o segundo no Palmeiras. E agora, mais do que nunca, né? Torcedores aqui à frente do camarote da presidência do Corinthians aqui agora se voltando.